Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e vamos comentar aí uma oportunidade de você ganhar dinheiro e também algumas coisas que estão acontecendo dentro do nicho das criptomoedas. Bem, uns dias atrás eu falei a respeito do projeto Naft, que também é conhecido como NFT Now. E ele tem um conceito bem interessante porque ele facilita justamente o desenvolvimento de NFTs para quem precisa desse tipo de aplicação. Além do mais, eles têm uma forma bem lucrativa e rodar o respectivo token também é um negócio que a gente pode pensar. Porque mesmo que o projeto não está totalmente implementado, ele já está chegando com tudo. Bem, a maior corretora que trabalha com esse token até o momento é a MaxC. Aí eu tenho que avisar, tanto o link dessa corretora quanto referente a informações desse projeto que eu vou citar aqui estarão fixados no comentário do vídeo. Então acessando lá o canal do dinheiro, vendo esse vídeo de maneira original, nos comentários você vai ver os links necessários. Bem, mas a questão é que eu fiquei de dar atualizações para vocês sempre que saísse coisas novas a respeito desse projeto. E agora o que acontece é que eles estão lançando o chamado Passe VIP. E com esse passe você vai ter acesso a coleções NFT de maneira antecipada, também alguns airdrops. Ou seja, você vai receber gratuitamente algumas coisas. E muita coisa bacana ainda vai rolar em torno dessa história de Passe VIP. Mas a questão é que eles vão disponibilizar 30 passes de graça. E para participar é bem simples. Acessando o link da campanha que vai estar lá fixado nos comentários, inclusive vai ser o primeiro, você vai ter acesso a um total de 5 tarefas. Que são respectivamente seguir o perfil do Twitter, fazer um tweet, entrar no server do Discord, entrar no Telegram e indicar pessoas. Mas fica tranquilo que você não precisa cumprir todas essas missões. Você pode cumprir 1, 2, 3, 4 ou assim. Mas é interessante falar que cada uma vale 2 pontos e quanto mais pontos você tem, mais chances de você ganhar um desses passes VIP. Bem, agora vamos aproveitar e falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo com as moedas digitais pelo mundo todo. Nesse exato momento a Rússia já considerou uma possibilidade muito forte de utilização do Bitcoin, das criptos como um todo. Tratando tais ativos especificamente como se fosse moeda estrangeira. Então, uma cripto na Rússia vai ser considerada como se fosse, por exemplo, um dólar norte-americano, um real brasileiro e assim sucessivamente. E eles ainda pretendem facilitar o acesso para pessoas que queiram empreender através da mineração no país. Lembrando que a Rússia é propício pra caramba pra fazer mineração de criptos. Isso eu digo por conta do clima. Principalmente mais na parte norte. Porque um dos principais problemas em relação à mineração é o aquecimento dos equipamentos. Então sempre é necessário investir em exaustão, condicionamento do ar, resfriamento, enfim. Só que existem várias técnicas que podem fazer o custo chegar a praticamente zero em questão de refrigeração do equipamento. Caso a mineração seja feita em um local que tenha um frio rigoroso. Bom pessoal, Malta já tem a regulamentação completa acerca das criptomoedas. Na Suíça a coisa tá caminhando, mas ainda assim é muito mais favorável do que desfavorável. É o Salvador, acho que todo mundo que conhece esse nicho já sabe que lá já é o Bitcoin uma moeda de curso legal. E olha só que legal também, de acordo com algumas informações do Bloomberg, Emirados Árabes Unidos estão aí prestes a emitir licenças de funcionamento para as corretoras. E por fim, a Ucrânia acabou de tornar as criptos legalizadas no país. Lembrando que a gente não precisa da autorização do Estado pra poder trabalhar, pra poder utilizar os ativos digitais. Mas digamos que a vida é muito mais fácil quando eles decidem aprovar. Então é isso, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa um like, um comentário e até mais.